Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, as localizações dos peiotes galera, do modo história, tá bom pessoal? Eu tava querendo trazer bastante aí galera, esse vídeo pra vocês aí Porque envolve vários tipos de situações que a gente usa no online E também é muito divertido, muito legal a gente fazer essas paradas aqui no modo história, tá bom? Então, pra quem não sabe o que é peiote, né? Pra quem não sabe pra que serve, vocês vão aprender agora nesse vídeo, tá bom galera? Então eu vou mostrar todas as localizações dos peiotes de aves aí De aves de cavo, de animais em geral, né galera? Tem tubarão, tem baleia, tem cachorro, assim, em geral, né? E também pra quem gosta aí de fazer trajes do modo diretor Essa é uma boa hora também, de você logo fazer tudo aqui E adquirir e fazer, né? A conquista aqui do modo história, tá bom galera? E além do mais, né? Além do mais, tem um último peiote Que é um peiote do pé grande Mas assim galera, é É uma parada que vocês vão precisar avançar bastante O modo história E eu vou ensinar mais pra frente quando eu avançar aqui também Que eu tô bem no comecinho galera, ó Peguei uma conta que não tem nada Pra começar do zero junto com vocês Beleza? Então não pule o vídeo Segue passo a passo aí Já vai deixando aquele like aí Que vai dar um enorme trabalho trazer esse vídeo pra vocês Beleza? Então vamos lá pra primeira localização de peioto Né? Peiote, peioto Depende como vocês gostam de falar aí galera Independente aí Tá bom? Então a localização está exatamente aqui Tá bom galera? Lá em cima no mapa Lá pra cima Beleza? Tá vendo aqui, ó? Olha o mapa onde tá Tá bom? Tá bem aqui Beleza? Então show Ó, o peioto tá ali Tá bom galera? Ó, tem um banco aqui Só pra vocês verem aí o local certinho Tá bom? Vocês vão vir, olha no mapa certinho E vai vir, ó Setinha pra direita aqui Ó, vem pertinho dele, tá? E come o peiote aí Tá bom? E vamos ver em que animal a gente vai se transformar Beleza? Oh! Caramba, hein? Parece um labrador É um labrador mesmo, hein? Ó que top Caraca, mano Muito da hora, hein, mano Na moral, galera Aproveita que vocês estão fazendo isso daí E vai zoando o jogo Vai se divertindo aí Vai jogando o jogo Tá bom? Eu acho muito bacana isso daqui Ó que bonito, hein? Haha Tá bom, galera? Então se você quiser tirar a alucinação aí Né? O peioto, o que que é o peioto, galera? É uma planta alucinógica Né? Que o personagem, quando ele come essa planta Ele Ele se imagina ali Que ele se transformou, né, galera Em um animal Tá bom, pessoal? Então É Pra você tirar essa alucinação Dessa planta Do seu personagem Somente você segura Seta pra direita Tá bom? Ó, tô segurando aqui E você vai ver Que o personagem vai voltar ao normal Tá bom, galera? Ó aí O bichão Ó o bichão O bichão tava de 4 no chão Beleza, pessoal? Então aqui é o seguinte, ó Primeiro peioto de 27 plantas coletáveis Né? Na verdade são 20 É É isso São 27 plantas coletáveis aqui Tá bom? Peguei a primeira Galera, então eu vou assinar o código Pra vocês poderem Se locomover pelo mapa Pra facilitar a vida de vocês Tá bom? Então eu vou fazer o código aqui E vou deixar na tela Para o PS4 e o Xbox One Também Tá bom? Então eu vou fazer aqui Sem eu falar pra vocês Tá bom? Porque É Fica Mais fácil aí Mostrando Na Na tela pra vocês Beleza? Ó, já errei aqui de cara Né? Ele é chatinho Mas agora vai Beleza, ó E o código do Blizzard Vamos pra segunda localização Galera, bora lá Pessoal Então a segunda localização Galera Está bem Aqui Galera Ela é bem chata Pega um alinhamento Daqui, ó Tem uma loja de arma Aqui, ó Pega esse alinhamento Aqui Tem essa ponta Dessa ilha aqui Presta atenção Que ela é bem chatinha Tá bom, galera? Mas eu vou tentar Explicar da melhor forma Aí A localização do peioto Aqui dentro da água Beleza? Primeira coisa que vocês Vai fazer É fazer esse código Que tá aí Na sua tela Aí Tá bom, galera? Eu vou fazer ele aqui Tá, ó Galera É o seguinte, ó Presta atenção É Tem, ó Tem uns destroços Dos aviões Tá ali, ó Tá vendo? Lá na frente Tá? Ali na frente Tem mais uma Meio que uma caverna Tá bom? Mas Aí você vem Pro sentido contrário Aqui, ó Esse lado aqui, ó Aí tem uma outra caverna ali Tá vendo? Na minha frente Tem uma caverna Tá bom? Que é meio Não é que é uma caverna É meio que um túnelzinho Tá bom? Vem descendo aqui direto Ó Ó o peioto Tá ali no chão, ó Galera, ó Olha ele ali, ó Aqui, ó Aqui, ó Olha ele aqui, ó Na minha frente, ó Tá bom? Ó Peguei ele aqui Tá? E aí a gente vai se transformar Numa ave Numa ave Acostumei falar ave Nenhum animal marinho Tá bom, galera? Olha o Free Willy lá em cima Lá que top Caraca, virou um tubarão Viado Nossa senhora Vou dar um jet aqui, mano Pessoal, então aqui É a terceira localização Do peioto Tá? Fica aqui No Monte Chilled Beleza? Tem um teleférico Ali do lado E é bem aqui No morro Tem essas bandeirinhas Vermelhas aqui Tá bom, galera? Então é só encostar aqui Ó o peioto aqui Setinha pra direita E a terceira Localização do peioto Galera, essa aqui É a quarta localização Tá bom? Tá aqui no morro Bem aqui, galera Aqui, ó Tá? Tá aqui, ó Presta atenção aí Pega a referência daqui, ó Bem aqui Beleza? Peioto tá bem aqui, ó Tá bom? Olha aqui, ó Pra vocês verem aí Onde eu tô Vocês vão saber achar Tranquilamente, beleza? Peguei uma pombinha Quinta localização Do peioto Tá bom, pessoal? Aqui, ó Beleza? Pessoal, sexta localização Do peioto Tá bom? Fica bem aqui Tá bom, galera? Bem aqui Pega a referência aí Beleza? Bem aqui Tá joia? Tá bem no morro aqui Olha o morro aí, ó Pra vocês verem aí Olhar pros lados aí Tentem achar aí Beleza? Tá aqui, ó Sétima localização, galera Tá? Tá bem aqui, ó Olhem no mapa aí Peguem alguma referência Beleza? Ó Tem esse painel aqui Tá bom? Ó o peioto aqui, ó Bem no chão aqui, ó Verdinho aqui, ó Tá vendo, ó Vou encostar aqui, ó Beleza Pessoal, oitava localização Tá bom, galera? Tá bem aqui Esse aqui é facinho, viu? Não é igual aquele lado Que eu virei o tubarão, não Viu, galera? Bem facinho aqui, ó Tá? Não precisa nem de fôlego infinito Nada lá de De invencibilidade Nada de nada É só mergulhar aqui, ó Cada bichinho é ele aqui, ó Muito fácil Tá bom, galera? Virei um peixe Pessoal, nona localização Tá bom? Presta atenção aí Beleza? Tá bem aqui, ó Ó o pontinho onde eu tô aqui, ó Tá? Aí você vai vir Um vai subir aqui Tem uma rua ali Você pode vir de carro O peioto tá bem aqui, galera Tá vendo ele aqui, ó Tem umas árvores grandes aqui Né? Tem um arbustinho bem no meio aqui Beleza? Olhem direitinho aí Se você achar Tá bom É só encostar aqui agora, ó E comer o peioto Pessoal, décima localização Tá bom? Olha aqui no mapa Tá bom, galera? Tem uma referência dentro da água aí Que vai ser Bacana de vocês verem aí E vocês vão achar tranquilamente Tá bom? Não precisa nem de Inversibilidade de fôlego Nada, tá? Galera, ó Tem um barco aqui Tá vendo, ó O barco Vem aqui, ó Olha o peioto onde tá aqui Muito fácil O barco tá ali Tá vendo, ó O barco tá ali Vem aqui, ó E pegou o peioto Beleza? Tranquilo Light Referência é o barco Do ladinho tem o peioto Galera, décima Primeira localização Tá bom? Olha o local bem aqui Pega alguma referência aí Olhem no mapa certinho aí Beleza? Show Galera, o peioto tá aqui, ó Do meu lado No meu pé, ó Cachoeira tá ali Tá bom? Tem uma árvore aqui Olhem bem aí, ó Tem mais uma montanha ali Uma estrada, tá? Pegue a referência aí Pra vocês Não ter tantas dificuldades assim Beleza? Galera, décima Segunda localização Tá bom? Olhem no mapa aí Pegue uma referência aí Pra facilitar a localização Tá bom? Ó, o peioto tá aqui no chão Tá? Tem um trailer ali Tem uns arbustos aqui Beleza? Olhem em volta aí Tá bom? Vai facilitar aí Pra vocês achar Beleza? Galera, décima Terceira localização Tá? Olhem aí no mapa aí Peguem alguma referência Que vai facilitar Né? A localização aí Tá bom? Ó, o peioto tá aqui no chão Beleza? Olhem em volta aqui Tá? Tem um morro aqui Tem uma planta Tem uma árvore aqui E o peioto tá bem aqui, ó Beleza? Galera, décima quarta localização Ó, pegue uma referência aí Ok? Tá bem aqui, ó O peioto tá aqui Tem um trailer aqui Um trailer com florzinha Tal, tem um rosa ali Tá vendo? O único trailer com florzinha aqui Você vai vir aqui, ó No jardim E o peioto tá aqui Beleza Uhum Pessoal, décima quinta localização Tá bom? Tá bem aqui, tá bom, galera? Presta atenção aqui Que é mar Então dá um trabalho Às vezes aí Se não se atentar Beleza? Tá, ó Fiz o código da Invencibilidade Beleza? Ó Vou descer aqui, tá bom, galera? Pode ver que tem uns Umas plantas Vai descendo diretão aqui, ó Presta atenção aí Vocês vai ver que tem uns Destroços aqui Tá bom, galera? Vou descer diretão, hein? Ó Vamos lá Ó Vou descer aqui Ó Cadê ela? Até pra mim, ó Acabei de achar ela Agora eu não acho mais, hein? Beleza, hein? Vamos ver, deixa eu Cadê? Cadê? Tem uns ferros aqui, galera? Deixa eu ver Opa Dá mais pra cá Cadê? É Acabei de ver ela subir Pra mostrar pra vocês Ela já sumiu, galera É Sinistrinha Essas aqui de água É uma benção, hein? Ela tá na minha cara Mas eu não tô vendo Cadê? Zica, hein? Dá mais uma nadadinha pra cá Aqui, galera Ó Olha ela aqui, ó Tá vendo? Bem aqui, ó Ó Vou descer mais um pouquinho Aqui, ó Esse aqui é zica, hein? Então, ó Presta atenção, ó Tá vendo? Aqui, ó Ali tem um Esse negócio aí Vocês tem que se atentar Nessas paradas aqui, ó Senão vocês vão se matar aí Tá vendo? Tem uns destroços ali Acho que a referência melhor É isso daqui, ó Achou isso daqui Com aquelas plantas ali, ó Olha lá, ó Tô bem embaixo De um monte de planta aí Beleza? Então Ele tá lá Sumiu de novo Tô falando Tá de brincadeira Ali, ele, ali, ó Vamos lá, então Agora eu vou comer aqui a parada Galera Décima sexta localização Olha o mapa aí Pega uma referência aí Beleza? Show Galera Olha, o peioto tem um monte de mato aqui Um monte de coisa, ó Tá bem atrás dos matos, ó Vem, pega ali na rua Vem, pega ali na rua, né Vem Atrás dos matos aqui, ó Dá a volta E ele tá aqui no chão Tá certo? Ó Tem As árvores ali atrás Tem mais algumas coisas aqui Tem uma outra ali Tá bom? Pega uma referência aí Ó Virou um gatinho Ó Gatinho selvagem A porra Tô venenado Galera Décima sétima localização Tá bom? Vou mostrar aqui no mapa Bem aqui, galera Bem aqui, ó Tem um quadradinho aqui, ó Aqui pra cima aqui, ó Certo? Aqui É um bueiro aqui Beleza? E o peioto tá bem aqui, ó Bem aqui, ó Só Dá a setinha pra direita aí Galera Décima oitava localização Tá bom? Fica na beirada aqui Desta residência Nesse local aqui Tá bom, pessoal? Olha direitinho no mapa E pega alguma referência Beleza? Tá aqui na varanda, ó Piloto parou ali em cima, né? Topzera É um vaso aqui E os peiotes estão aqui Tá bom? Galera Décima Nona localização Tá bom? Tá bem aqui, ó Presta atenção aí Pegue algum ponto de referência Tá? E aqui o peioto tá aqui, ó Tá vendo? No meu pé aqui, ó Beleza? Tem uma pedra aqui Tá bom, galera? Tem uma casa ali Tem umas árvores aqui Beleza? Tranquilo? Tá bom? É do lado da pedra aqui, ó Referência melhor Beleza? Galera Galera Vigésima localização Tá bom? Bem facinho Tá bem nessa ilha aqui Tá bom, galera? Bem nessa ilha aqui, ó Tranquilo e light Tem uma ilha grandona aqui A cidade tá pra cá Tem um barbeiro aqui Tranquilo e light Tá? Bem aqui, ó Ela aqui no chão É uma ilha Pousei aqui, ó Fiz uma manobra perigosa aí Né? Pousei aqui E vamos pegar aqui Esse peioto de ave Que ele já é bem famoso Tá bom, galera? Ele já é bem famoso Esse aqui é o de ave Beleza? Vigésima primeira localização Galera Veja aqui no mapa, né? Como sempre aí Olha alguma referência aí Pra vocês localizar Melhor Tá bom? O peioto tá aqui, ó No meu pé aqui É... Tem uma árvore ali Tem uma cerca Tá bom, galera? Tem outras árvores aqui, ó Tá vendo? Tipo, tá no meio De um monte de árvore aqui, ó Aí o peioto tá bem aqui no chão Beleza, pessoal Então, vigésima segunda localização Está bem aqui, tá bom, galera? Vem aqui, ó Aqui tem... É... O aeroporto, né? Tem esse quadrado aqui Que é um galpão Do ladinho aqui, ó Bem aqui Tá a localização Tá bom? Não precisa de código aqui Nem nada Tá? Só dar um mergulho reto aqui, ó Tá bom? Ah, de novo Tá igual a outra, hein? Que coisa, hein? Pera aí Pera aí, galera Foder Então, sumas Vem igual a outra Então, falei a mesma coisa da outra Perdi Muito rápido Muito rápido Aquela aqui, ó Achei É isso, hein? Galera, então aqui, ó É... Tem umas pedras ali Tem umas paradas, ó No meio das pedras aqui Tá vendo? Duas pedras Tem duas pedras aqui, ó Tá certo? Então vamos lá Senão eu vou morrer aqui, ó Toma Beleza Quase morri, hein? Uou Uma orca assassina, hein? Que da hora, mano Agora eu vou dar um pião aqui, galera Vamos lá pra outra localização Pessoal Vigésima É... Terceira localização Tá bom, galera? É uma rua sem saída aqui, ó Vai vir nessa casa aqui, ó É a terceira casa aqui, ó Vai vir pelos fundos, tá bom? Tem uma casa aqui, ó Você vem por ali Pá Vem, vem, vem Aqui assim, ó Chegou aqui, ó Entra aqui E tem um vaso aqui Com o peioto Beleza Galera Vigésima Quarta Localização Tá bom? Vigésima Quarta Localização Tá aqui, tá bom, galera? É um campo Né? É um campinho É meio que um campinho Tá? Tem essa grade aqui, ó Aqui do lado de trás, ó Tem aqui E aqui tá o peioto Beleza Galera Vigésima Quinta Localização Tá bom, galera? Vigésima Quinta Localização Olha aqui, ó Tá bem aqui, ó Beleza? Bem aqui em cima De uma casa, tá bom? Olha aqui, ó Bem tem uma casa aqui, ó Uma varanda Beleza? Vai vir aqui, ó Um cantinho Tem um Um vaso com o peioto Beleza? Galera Vigésima Sexta Localização Tá bom? Você vai vir aqui, ó Tá? Tem um parquinho aqui Você vai vir De onde eu tô aqui Tá bom, galera? E a gente vai pular Presta atenção aí, hein? Ó, o peioto aqui, galera, ó Vocês viram aí, ó Sem o código, hein? Dá pra pegar tranquilo Galera, então é o seguinte Chegamos à última localização Do peioto, tá bom? Vamos fazer o seguinte Vamos salvar o jogo Tá? Vamos salvar O jogo E a gente agora Vai fechar o jogo Pra gente voltar Sem código nenhum Pra poder É... Ganhar a conquista aí, tá bom? Dos peiotes, beleza? Então Fecha o jogo Salva o jogo Fecha o jogo E vamos iniciar agora Sem código nenhum Pra pegar a última localização Do peioto Então, pessoal Aqui é o seguinte É... Chegamos aqui A última localização Tá bom? Do peioto Beleza? Tá aqui na Los Santos Aqui, tá bom, galera? Tem uma Los Santos aqui, ó Na parte de trás Tá bom? Vem aqui, ó Tem essa empilhadeira Ferrada aí E vamos pegar a última localização Aí do peioto Vamos pegar o último Peioto Galera, então Finalizando aí Pegando o último animal Tá? Vai aparecer aí, ó 27 de 27 Então pegamos todos os peiotes Coletáveis aí pelo jogo Tá bom, galera? Então, e agora, irmão? Não apareceu conquista nenhuma Então, calma, galera Vamos fazer o seguinte Salva primeiro o seu jogo Tá? Pra, né? Tudo que a gente fez até aqui Já ficar salvo, tá? E agora a gente vai entrar No modo diretor Tá bom, galera? Tem um esqueminha aqui Né? Pra poder aparecer a conquista Senão Não vai aparecer Por quê? Porque É... Tem a ver os códigos, né? Os códigos bloqueiam as conquistas Então, a gente tem um esquema Pra isso, tá bom? O que a gente vai fazer, galera? No modo diretor, tá bom? Né? Menu de interação Modo diretor Tá? A gente vai vir em animais Tá bom, galera? E vai sair com qualquer animal Pro modo diretor Tá bom, galera? Qualquer animal Pessoal Reparem uma coisa aqui Os animais vai até 22 Mas só tem até 21 Tá bom? Então, tem algo aí também Tem mais um animal raro Aí, tá bom, galera? Mas, enfim Eu vou trazer em um outro vídeo Aí, tá bom? Galera, olha aí No momento que a gente sai Com um animal aqui Pro modo diretor Já aparece a conquista Tá? Vai aparecer 3 conquistas Tá bom, galera? Olha aí Que top, tá? Primeira vez que você entra No modo diretor Com um animal, né? Todos os animais, né, galera? Todos os animais A conquista aí Que liberou todos os animais Tá bom? São 3 conquistas aí Beleza, pessoal? Então, galera É isso aí Arrebenta no botão de like Top demais aí, tá bom? Dá aquela fortalecida aí Pro canal aí De verdade Deixando o seu like Deu um enorme trabalho Trazer esse conteúdo Pra vocês Tá bom? É muito importante Que você faça Porque não é à toa Que você vai precisar Pegar esses peiotos Tá chegando novidade No GTA 5 online Tá bom? Vai ter peioto No GTA 5 online também Tá bom, galera? Então, aguardem aí Que vocês vão ver Por que eu tô trazendo Esse conteúdo pra vocês Beleza? Galera, rebenta 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 no botão de like Pra dar aquela fortalecida Fechou? Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo